Música Ei, já já começou, então o pique você dá lugar Olha Brasil, Alexandre de Xerê, já estamos de volta aqui E o pique está bem desligado hoje Ô Glória, para aqui Você ganhou muita cocava, isso é dinheiro, né? Eu também, eu tenho Amém Brasil, que alegria Nós estamos aqui novamente Por quê? Somos debaixo de uma unção e de uma autorização E hoje foi glória à igreja Olha, está frio enxerente Vem cá, irmã Edith Dá uma espiada, está frio enxerente Está frio enxerente Agatadinha para não ficar respiadinha Mas olha só, irmã Edith Nós vamos abrir aqui com um corinho Que é antigo Quem escreveu, o Pachor Joel Que veio direto Gravou este corinho dos Estados Unidos para o circo de oração em Xerê E está ficando aqui na live Vamos aplaudir o senhor E o senhor Está pensando no quê? Nós estamos chiques, né? O Estado, ele falou que é cinco meses, não é isso, Pachor? Vem cá, chega mais perto aqui A gente acompanha a live desde lá Assistindo e sendo abençoado Aleluia E vim hoje para ser abençoado De verdade estou indo para a benção Estou indo para a minha benção Qual é a região lá dos Estados Unidos? A minha cidade é Atlantic City, New Jersey Ou seja, Nova Jersey Maravilha Vai ensinar esse corinho aqui para a gente Eu vou ensinar, essa gente sabe tudo cantar Quem me lembrou aí do hino? Foi quem dele? Foi ele? É, ele é da antiga, vem cá 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 Ei, minha irmã Ele aqui fica mesmo É só, é o tio O pastorzinho, você não vai estar no monte aí Então vamos lá, monte cada ano Então vamos Ei povo Vocês que estão entrando agora Dos Estados Unidos Vocês que são do Canadá, Inglaterra, Itália Isso é o que é? Argentina Ei Maravilha Vem conosco Compartilha Vamos alcançar mais aí Mais o pastor Joel Vamos alcançar aí os irmãos Que estão do outro lado do país Mas que precisa ter esse renovo E a alma dele tem sido renovada Lá nos Estados Unidos Aleluia Se você tem um parente nos Estados Unidos Compartilha Porque o corinho de fogo de Xerã Está entrando aí Como é que esse manto será aqui, meu pastor? É fogo por aqui Opa É fogo por aqui É fogo por aqui Música 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 falou na manhã alertando, eu tenho essa mesma posição da senhora e a primeira coisa que eu sempre faço é observar se a pessoa que está chegando na casa do pai se é uma pessoa que vem com a verdade com sinceridade, com a visão honra a mulher de Deus, quando não é o Espírito Santo não nos deixa enganar eu quero reverenciar a Deus e glorificar a Deus pela vida de vocês, porque não foram vocês que me viram foi o Espírito Santo eu vou daqui agradecido a minha bênção, é saber que eu encontrei minha família aqui e vou voltar quando eu estiver no Brasil quarta-feira, que vem eu não estou mas na outra eu estou eu não estou não vou vir para receber vou vir para receber, deixa eu faço barulho, mas se não é fogo por aqui fogo por aqui é fogo por aqui fogo por aqui também é fogo por aqui fogo por aqui também é fogo por aqui eu não estou Deus abençoe, pastor, vai com Deus, sua filha, beijão, querida, Deus abençoe, se eu posso, eu vou te ver, amém, eu descobri onde você vai, amém, Deus abençoe vocês, eu vou estar domingo lá, sábado eu vou observar onde você está, é, Deus abençoe, pastor, já aprendi a amar todos, baixou o senhor com a cocada do Peter, não posso, o meu, a minha filha está levando, o meu, o meu, o Peter, você está com a cocada do nosso senhor, então está bom, glória a Deus, Deus abençoe a todos, que é o que é o senhor, vai levar as cocadas do Peter para os Estados Unidos, e aí meu irmão, tem corinho novo aí, tem ou não tem? Corinho novo tem corinho antigo, eita, viu, ainda ele ficou chateado quando eu falei com os corinho que eles sabiam era antigo, né, mas ele ficou que bom, viu, é porque você pinta esse cabelinho, né, ele é velho, E aí, Brasil, isso aqui é alegria, olha, hoje, aqui na página do meu, no meu Facebook tem um testemunho tremendo, uma irmã passou um ano frequentando o ciclo de geração com uma leucemia, é, e Deus trouxe a cura, porque ativou no coração dela o desejo de vir para a igreja com fé, Deus deu um sonho para ela, que trazia uma revelação, dentro dessa revelação foi cumprida, e a cura brotou, e hoje ela estava aqui com o cabelo, linda, restaurada, Mas Giza, ela contou que a sobrancelha dela caiu, os cabelos caíram, foi um quadro, assim, muito terrível, mas Deus não autorizou, falou para o marido dela, não conta a ninguém, nós vamos passar este vale, é, você, eu e Deus, e vamos vencer este vale, Tem vários que Deus não autoriza, né, você tem que passar ali no secreto, é como aquela mulher que perdeu o seu filho, e ela falou, todos que perguntavam, como é que você vai, vai tudo bem, porque tem situação que é somente para Deus, e Deus quer provar a sua fé, Ele quer que a sua fé seja ativada nesse quarto escuro aí, Ele quer que a sua fé seja ativada aí nesse leite sozinho, que propenda não pode chegar aí, mas o Deus poderoso, e a visitação dele, vai aí ao teu encontro, então ativa a tua fé, e receba a cura, porque esse é o tempo, exatamente, esse é o tempo do avivamento, E nós não estamos aqui, de brincadeira, mas é muito sério, o que Deus tem realizado, no nosso meio, e realizado na vida daqueles que creem, então recebe o seu milagre, qual é, um antigo? Oh crente, crente gelado, oh crente frio e apagado, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, oh crente, crente gelado, oh crente, o céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, E nós não estamos aqui, de brincadeira, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o fogo lá do céu vai deixar você fumar, hoje o Aparrecer, o mistério é de poder, o mistério é de poder, quem é para esse relo, aparrecer, como eu quero operar, ninguém pode receber. O mistério é de poder, o mistério é de poder, o mistério é de poder, quem é para esse relo, aparrecer, como eu quero operar, ninguém pode receber. O mistério é de poder, 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 o mistério é de poder Sabe o que as pessoas têm pedido muito? E o louvor tem falado muito ao coração? Da vinha. Lexandros entrou cantando, mas da vinha. Nabote, o destruidor de vidas, de casamento, de saúde. Nabote que quer tomar a tua vinha. É esse que o povo está pedindo. Cadê? Cadê o rosto? Não, canta. Cantora tá aqui. Vem, Maia. Maia, você vai ser o Nabote. Vem, Nabote. Vem, Valor, também. Vem, João. Ei, acabe. Epa! Meu Deus! Aleluia! Se eu não me troco, não vende dinheiro. Herança que papai me deu. Aleluia! Eu chorei demais Pra chegar onde cheguei. Aleluia! Ei, acabe. Eu te pergunto Tu suportaria Tudo que eu suportei Ei, 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 ei. Passei noite sem casa Eu não me perdendo Eu não me perdendo Música 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 desse quarto. Aleluia! Glória! Amém! Parou de fogo, também tem que ter fogo. Tem que ter, tem que ter, ó, inteligência, ação, manejo, jogo de cintura. Esse tempo aí não vai poder. Glória! Aleluia! A tua família é de Jeová. 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 A minha família é de Jeová 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 Eu vou conhecer dentro do Jeová A minha família é de Jeová Amém! A tua família é de Jeová, nós estamos vivendo esses últimos dias Onde os gabinetes estão sendo tão cheios, né? Quando entra lá é casal que quer separar, mulheres que quer divorciar Querido, você pode, você pode Não entrega teu manjar pra penina não Tu pode, tu pode Porque tua família, como a Flavia acabou de cantar, é de Jeová Aleluia! Essa terra que eu tenho que mandar Terra, vem Brasil Terra contra esse grande barão Chegando aí, Deus do céu Aleluia! Terra! 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 Quem não é batizado, Deus vai batizar, quem não fala, ele quer, hoje vai falar. A história, a história, a história de Oamá, eu se libertar, esse fogo tomateu,? Só mais doce do mar, o geral será, o doce está, a vitória é nossa, glória a Jeová. A terra, o céu é o céu. Só mais doce, o tom de vocês, o que é, de nós. Glória a Deus, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Todo o tempo, Jesus, joga com a terra. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Joga com a terra, Jesus, joga com a terra. Música E toda a doença, toda a depressão, toda a angústia, caia por terra agora. Eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, por cada filho, cada esposa, aqueles que estão hospitalizados, que estão depressivos, que estão saindo do Covid, que estão febrindo, que estão febrindo, que estão de cabeça com mal-estar. Mas vai lá agora nessa casa da vitória, em nome de Jesus, abra as portas, toma as famílias, casamento, toma nas tuas mãos, família. Eu te peço agora, abençoa cada um, abre cordão sangue, refreenda o mal, tira o castanho, dá o medo, a depressão, a tristeza. Mas em nome de Jesus, dá a vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, vamos encerrar a live aqui, mas receba aí esses corinhos de fogo, as palavras que foram liberadas, no circo de oração, assiste a live. Entra no meu canal do YouTube, Alexandra Passoni, Alexandra K e dois S, tá? Porque as pessoas falam, Alex, eu não tô achando, porque coloca X, é A-L-E-K-2-S, Alexandra Passoni, canal do YouTube, tem ali as mensagens poderosas, que vão ativar o teu coração. Olha, receba a palavra, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra liberada de Jesus. Ele falou, Senhor, manda que eu vá, manda que eu vá, aleluia, ele pediu ao Senhor, liberar a palavra, e sobre aquela palavra liberada, falou, vem Pedro, Pedro andou, não só para o mar, mas pelo poder da palavra. Então as palavras que são liberadas, o trabalho do seu coração, ela é poderosa para você andar nessa agitação, tomar, e sair vitorioso do outro lado, em nome de Jesus. A vitória é nossa, Deus é o sangue de Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós, e operando Deus, quem será contra nós, um beijo do povo de Xerê.